Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários à nova lei de licitações. Bom, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2,00 por mês, não apoia-se ou ainda sendo membro, o link está aqui na descrição do vídeo. Certo, a gente chega então no terceiro procedimento auxiliar da nova lei de licitações, é o procedimento de manifestação de interesse, artigo 81 somente, se não me engano, é isso aí. Vamos lá então, artigo 81. A contratação pode solicitar a iniciativa privada, num procedimento aberto, que vai ter um edital prévio, para então chamar publicamente, é um chamamento público da iniciativa privada, que poderá então propor estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que acabam contribuindo para o interesse público. Parágrafo 1º. Então, esses estudos aí, investigações, levantamentos e projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação realizados pela administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital. Então, essa é a ideia, senão ninguém teria interesse. Então, é um PMI, ela vai lá, chama a iniciativa privada, olha, eu preciso de uma solução aqui de engenharia, quem aí sabe propor alguma coisa? E aí o edital fala, olha, o vencedor, o que der a melhor solução, será ressarcido depois, pelo futuro vencedor de uma licitação para construir isso aí. Parágrafo 2º. No processo licitatório, não é porque você venceu no PMI com uma solução super mega legal, que você vai ter uma preferência no processo licitatório. O PMI não é para a licitação em si, o PMI para uma solução, tá? Número 2, não obrigará também, então é um risco que se corre, não obrigará o poder público a realizar a licitação. Então, o edital vai falar, olha, você pode até ganhar o PMI aqui, não quer dizer nada, não estou vinculado a nada. Então, o PMI tem esses problemas, né? Ele parece legal para a administração, mas para o privado não é legal, não. Número 3, não implicará, por si só, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Tá, por si só, não. Agora, se tiver a licitação no futuro, como a gente leu aqui no CAPT, tudo bem, né? O vencedor da futura licitação vai pagar. Número 4, será remunerada somente pelo vencedor da licitação. E é vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. Então, no PMI, o poder público não vai gastar dinheiro, para ele é muito interessante. Quer dizer, ele chama a iniciativa privada, resolve um problema técnico, faz um projeto, enfim, não se vincula a nada e ainda transfere o valor do objeto para o futuro licitante, para o futuro vencedor. Então, quer dizer, na teoria vai, na prática eu não sei se vai pegar. Parágrafo 3º. Para a aceitação dos produtos e serviços de que trata o CAPT deste artigo, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado o suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. Tá, legal, um monte de blá 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 que a gente já imagina que é o interesse público, né? Enfim, é isso. Parágrafo 4º. A lei fala, 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 mas resolver problema prático que é bom ou nada, né? Quem que vai se submeter a isso? Enfim, parágrafo 4º. O procedimento previsto no CAPT deste artigo, ou seja, o PMI, poderá ser restrito a startups, assim considerados, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas e inovadoras, que possam causar alto impacto, exigida na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Isso aqui é um faz-me rir, né? Quer dizer, qual que é o sentido? Se você quer ajudar um microempreendedor individual, dá grana pra ele, pô! Isso aqui é dar uma promessa? Quer dizer, o cara trabalha, não sabe se vai receber, e se receber é do futuro vencedor de uma licitação que ele não sabe se vai ter? Enfim, são as ilusões da lei, né? Então, a gente já estudou o PMI, um abraço e até mais. Tchau, tchau!